O Kevin também era outro moleque bom, hein? Nossa, saía da Royal, cara, e o Kevin, cê é louco. Também era o maior parceiro do Kevin. Cê é louco, sem palavras. Não tava todo dia junto, mas às vezes que a gente ficava junto, até o segurança dele tá aí hoje trabalhando comigo aí. Que legal, né? Não tava todo dia junto, mas aí, quando tava junto, cê é louco. Era só, só... E o da hora nele é que, com nós, né? O legal nele é que ele tinha muito respeito com nós, tá ligado? Não, ele via nós assim, ó, Dede aqui, cê é louco, Dede tem 10 anos. Eu quero ficar 10 anos, igual a você, cuzão. Quero ficar 8 anos no funk, tô 6, tô quase. Nossa, emita igualzinha a voz dele, né? É, caralho. Mesmo jeito, nós fazíamos as firulas, né, mano? Mas você era amigo desde a infância? Não, desde a infância não. Você se conhecer aonde? Eu conheci ele no Cabral, mano. Nossa, todo mundo se conheceu no Cabral? Sabe por quê, mano? Teve uma festa que o Rodrigo fez, a GR6 lá. Que era tipo pros DJ, tipo, dar um pendrive. Tipo, ele pequenininho, e eu já tava na pista, então ele chegou, caralho, logo, tipo, ele magrinho, pequenininho, assim, ó. Caralho, Dede, da hora, mano, tô aqui com, assim, tipo, uma humildade. Ele foi, que a mudança do corpo dele, da, né, ele ficou muito, foi, fez muito assim, né? Se você pegar uma foto dele nova, novinho... Magrinho, né? É, não sei, eu não tenho foto bebê, assim, igual os caras, mano. Não sei como que acontece isso, mano. E foi isso, mano. Nós tínhamos essa amizade, assim, onde se via, se gostava. Era uma sinceridade, né, mano? Sim. A gente parecia que já tinha uma... Uma sintonia, né? É, a sintonia. Mas ele era assim, né? Só aqui no Japão, já sabia... Mas tem gente que é assim, né? Você vê, já, parece que já conhece há um tempão, né? É. Isso aí é bom, mano, discernimento. Chegaram a fazer feat juntos? Então, nós ia fazer uma música pesada, mano, que ele escreveu, mano. E não deu tempo? Não deu tempo, mano. E ele que escreveu a música. Não foi você e ele, ele sozinho. Não, ele sozinho e me mandou. Você lembra como que é a música? Lembro, lembro. Tem aí no celular? Tem aqui na mente. É, quantos pedacinhos? É, frisa meu mizuno vai, frisa meu colete dá, ó! O meu mizuno vai, frisa meu colete dá, ó! Frisa meu mizuno vai, frisa meu colete dá, ó! O meu mizuno vai, frisa meu colete dá, ó! Deu meia noite, tá na hora daquela balada de leve. Tá tudo dois, é o Dedê e o Kevin. Na época a letra era assim, né? Que era muito antiga. Sim. Aí ele fez isso. E vocês não pensam em lançar essa música agora? Então, eu quero lançar, mano. Falar com a Dona Val. É, né? Porque a música é dele também. Mas pra mim é uma honra gravar também ela. Vai fazer sucesso, hein? É. Vai, caralho!